Pelo menos três gaúchos estão entre os passageiros do Airbus A330 da companhia Air France que desapareceu durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris na noite passada. São cirurgião plástico Roberto Corrêa Shen, diretor do Banco de Pérez e chefe do serviço de cirurgia plástica da Santa Casa de Porto Alegre. A esposa dele, a psicóloga Vera Shen e a filha do casal Letícia Shen. O avião desapareceu dos radares às três horas desta segunda-feira pelo horário de Brasília. O voo AF447 que saiu do aeroporto internacional Tom Jobim às sete da noite deveria pousar às seis da manhã no aeroporto Charles de Gaulle na capital francesa. No avião, haviam 228 pessoas a bordo, 216 passageiros, incluindo sete crianças e um bebê e 12 tripulantes. E também foi confirmado que uma catarinense da cidade de Nova Veneza é uma das passageiras do avião. Desde Poça Mai, de 34 anos, viajava com destino à Itália, onde ela ficaria por dois anos. A direção da Air France disse em Paris que uma mensagem do avião foi enviada às duas e quatorze da manhã, onze e meia da noite, em Brasília, avisando sobre uma pane elétrica. O aviso teria sido mandado depois que o Airbus atravessou uma área de tempestade que enfrentou forte turbulência. A repórter Daniela Ungaretti está no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Daniela, já existe alguma mobilização por aí, Daniela? Olha, Cristina, aqui no aeroporto Salgado Filho estavam familiares de pelo menos um passageiro que estaria no voo da Air France. Essas pessoas estavam à espera de informações, foram levadas para uma sala de apoio a familiares, que fica numa área restrita, aqui no terceiro andar do aeroporto. E a informação que nós temos é que essas pessoas já saíram, saíram há pouquinho, porque teriam recebido a informação de que o parente não estaria no voo. Nós tentamos conversar com essas pessoas, tentamos entrar em contato, mas a Infraero não permitiu, assim como também não divulga se há mais pessoas, se há mais familiares, esperando por informações nessa sala de apoio a familiares. Na verdade, a Infraero espera a divulgação da lista oficial com a identidade e a nacionalidade das 228 pessoas que estavam a bordo desse voo da Air France. Se for confirmada a presença de gaúchos, o procedimento inicial vai ser levar os familiares para o Rio de Janeiro. Ainda não há a confirmação dessa informação, mas em princípio vai ser o Rio de Janeiro, para depois a Air France definir datas e horários para continuar esse procedimento. Quanto à informação de que o cirurgião plástico Roberto Chen, cirurgião da Santa Casa, estaria no voo junto com a mulher e a filha, essa informação teria sido confirmada pelo filho do cirurgião plástico, o também médico Eduardo Chen. Eles teriam saído aqui de Porto Alegre, do aeroporto Salgado Filho, ontem, por volta do meio-dia, estariam indo para a Grécia, onde passariam um mês viajando. O voo 447 da Air France saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e sumiu, desapareceu, perdeu o contato com a torre de comando, logo depois de passar Fernando de Noronha, a mil quilômetros de Natal. E entre as 228 pessoas que estavam a bordo, entre passageiros e tripulantes, estaria também uma catarinense, a Deise Possamay, de 34 anos, que é filha do secretário de Agricultura de Nova Veneza, Valdir Possamay. Qualquer nova informação, nós voltamos ao vivo aqui do aeroporto Salgado Filho, é com vocês aí no estúdio. Tá certo, Daniela, realmente mais uma tragédia, né? Até agora não está a confirmação, não existe a confirmação oficial, mas por enquanto as notícias não são boas, vamos saber agora ao vivo de São Paulo, vamos conversar com a Sandra Neyberg, apresentadora do Jornal Hoje, para saber as últimas informações sobre o desaparecimento do avião da Air France. Boa tarde, Sandra, como é que estão as buscas? Oi, Rosane, boa tarde a todos aí no Sul. Olha, a Aeronáutica informou oficialmente que às 10h33 da noite a aeronave fez o último contato com o controle aéreo brasileiro, informando que em breve entraria na área de controle de Dakar, no Senegal. Pouco depois, das 11h30 da noite, o avião enviou uma mensagem automática de despressurização e pane elétrica. E às 12h30 da manhã começaram as buscas, você me perguntou das buscas, então, as buscas começaram por volta das 12h30 da manhã. São seis aviões da Força Aérea Brasileira nessa operação. A base da operação é Fernando de Noronha. E há também uma equipe do Parassar, especializada em resgate. Porque podem ser remotas as chances de haver sobreviventes, mas há chances. Eu conversei há pouco com o especialista em segurança de voo, Jorge Barros, nós vamos entrevistá-lo ao vivo no Jornal Hoje. E ele me disse que sim, há chances de haver sobreviventes, mesmo num acidente aéreo no mar. Aliás, no mar, inclusive, há chances de que eles fiquem boiando naquelas boias e também no colete salva-vidas. Sandra. Como dizia... Sim. Não, não, desculpa lhe interromper, mas essa área onde os aviões de busca estão fazendo é só sobre o oceano? Sim, é sobre o oceano, né? Como eu disse, são seis aeronaves. Exatamente, três embarcações da Marinha que já partiram para lá para vasculhar essa área. Os aviões da Força Aérea Brasileira, eles fazem um reconhecimento aéreo e é um reconhecimento visual. Então, eles precisam dar uma olhada ali embaixo, se eles encontram alguma coisa, se comunicam com as embarcações. E as embarcações, portanto, se dirigem para aquela localização que eles descrevem. Como você disse, havia 228 pessoas a bordo. Vocês falaram de algumas pessoas, dois diretores de empresas brasileiras, um deles da Mineradora Vale. Eu não sei se vocês chegaram a falar quantos eram homens e mulheres, Rosane. Não, nós não falamos. Mas eram 126 homens, não falaram. Então, olha só, por enquanto, 126 homens, 82 mulheres, 7 crianças e um bebê. 12 tripulantes, 3 da área técnica e 9 comissários. A lista dos nomes só será divulgada depois que a Polícia Federal confirmar a nacionalidade dos passageiros e depois que as famílias também forem avisadas. Eles pretendem, claro, avisar primeiro as famílias. Uma sala de crise, de gerenciamento dessa situação foi montada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro. Nossa reportagem também está acompanhando, você vai saber tudo ao vivo lá do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Eles estão recebendo os familiares, eles vão numa van direto para essa sala, não tem contato com a imprensa. E eles estão sendo recebidos por psicólogos, terapeutas, enfim. A Air France montou toda uma base de atendimento a essas pessoas. Eu gostaria, inclusive, eu tenho mais tempo só para repetir o telefone que a Air France disponibilizou aqui no Brasil para os parentes das vítimas. 0800-881-2020. 0800-881-2020. Rosane. Ok, obrigada, Sandra. E qualquer nova informação, a gente volta de novo com a Sandra Nemberg.